Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista dos participantes dos diálogos para o desenvolvimento sustentável na Rio Mais 20. O tema discutido nesta tarde foi a água. Acompanhe. Eu vou deixar que meus colegas entrem nos detalhes. Como presidente do World Water Council, que tem cerca de 70 governos no momento, 350 organizações internacionais, que organizamos o World Water Forum, que aconteceu no último mês de março, na França. O senhor Benedito Braga estava presente. E eu gostaria, então, de dizer que estou muito satisfeito, realmente satisfeito, que houve a unanimidade que foi encontrada na plateia e nos participantes do painel para colocar os direitos sobre a água como a primeira prioridade, ou o direito à água como a primeira prioridade a ser apresentada para os chefes de Estado e governo nos próximos anos, nos próximos dias, perdão. A água é essencial para tudo. É a base da ação pela água, a causa da água e do saneamento também. Quando eu digo direito à água, eu quero dizer direito à água e saneamento, sempre. E os meus colegas vão falar melhor do que eu sobre saneamento. Isso é muito importante, porque no momento, só 40 nações no mundo adotaram o direito à água e saneamento em suas constituições. Só uma nação na Europa, outras na África, não é só um símbolo. Isso é importante para o futuro. Para concluir o meu breve discurso, eu gostaria de dizer que todo o compromisso, toda a recomendação que nós gostaríamos de transformar, aliás, sugestões que nós queríamos transformar em nossas recomendações, mas comprometimentos que levem a soluções ou ligados a elas, é muito importante que coloquemos todos esses esforços pela água sobre o tema de segurança da água e uma água mais segura, dignidade para todos, por necessidades econômicas de dignidade e por questões ecológicas. São as três bases da segurança da água. Obrigado. A doutora Sheila, eu gostaria de acrescentar que houve uma discussão muito animada e inspirada sobre os componentes da agenda de água e saneamento. A ênfase mais especial foi a conclusão da necessidade do saneamento ter, aliás, uma importância especial e uma prioridade, especialmente das necessidades de saneamento das mulheres na área da higiene também. Isso surgiu na discussão. Outro item importante foi o respeito aos valores culturais indígenas sobre a água. E isso veio de um dos membros do painel, representante dos povos indígenas. E os panelistas todos concordaram que essa ideia era boa e ela também foi considerada bem-vinda pela plateia. A plateia também levantou questões sobre o manejo de migração que surge devido à falta de água. Como que as leis podem lidar com isso e houve alguns exemplos que foram citados sobre a água do lençol freático e seu manejo, sua gestão pode contribuir para a conservação dessa água do lençol freático. Outra é a água para a agricultura e a necessidade de continuamente trabalharmos e fazermos pesquisa sobre menores quantidades de água para serem usadas para a produção de alimentos, para assegurarmos a conservação da água para o uso industrial, doméstico e também de rejeitos. Temos referências à agricultura, as prioridades para os padrões de colheta e de safras. E hoje, globalmente, pelo menos no sul, global, mais água é usada na agricultura do que qualquer outra atividade. Enquanto que no norte, a percentagem de água usada para a indústria é no norte, no sul é na agricultura. Então, teremos que ter melhores práticas agrícolas para não termos safras intensivas em termos de água. Outro ponto importante que surgiu durante a discussão do painel foi que a comunidade internacional tem que assumir a responsabilidade por assegurar que o direito à água e ao saneamento seja algo aceito globalmente e universalmente implementado. Nós, então, pegamos uma das recomendações que surgiram da discussão no nosso site e a combinamos com outra, que é a número 5, que é reforçar a importância do planejamento da água integrada em todas as escalas, com objetivos mais ambiciosos, que seja seguro e para o saneamento também. Essas são as recomendações do painel. O uso integrado da água, do solo, do alimento e da energia, a conservação da água, o desenvolvimento de infraestruturas que levem à gestão da água e, globalmente, temos que adotar políticas mais ambiciosas, estabelecendo para nós mesmos uma meta a nível da ONU que possamos demandar que essas prioridades se tornem a nível nacional e uma responsabilidade internacional compartilhada por todos. Eu tentei cobrir o máximo possível da discussão. Estou disposta a responder perguntas. Dr. Benedito Braga, primeiro, por favor, os seus comentários. Bom, o que eu gostaria de destacar é que eu até me surpreendi um pouco com a proporção, que teve esta reunião sobre água. Tradicionalmente, a discussão sobre meio ambiente estava focada em floresta e clima. E, aqui, o que nós pudemos observar foi um número enorme de participantes e uma qualificação de participantes muito importante. Estava presente, durante toda a reunião, o ex-presidente Fernando Collor, que atendeu toda a reunião. Estava presente o rei da Suécia para dar aos senhores e senhoras uma noção da importância que o tema começa a despertar na classe política. Então, eu acho que essa é uma primeira observação que pode ser feita, no sentido de que a água passa, entendo eu, a partir desse momento, a ser um tema de prioridade muito grande no âmbito das Nações Unidas. A última reunião sobre água que a Nações Unidas organizou foi em 1977. Desde então, nunca teve uma discussão sobre água, sobre gestão de água, sobre direito à água e assim por diante, no âmbito das Nações Unidas. Então, eu entendo que esta reunião representa um marco no sistema de Nações Unidas na discussão da questão ambiental. E por que isso? Porque a água ficou evidente na discussão que tivemos, ela vai além da questão ecológica ambiental. Ela perpassa a questão do desenvolvimento econômico, porque é um insumo para a geração de energia, é um insumo para a produção dos alimentos e assim sucessivamente. Então, eu queria fazer essa observação de caráter geral. E, do ponto de vista de uma observação mais específica, eu poderia destacar a questão do impacto das variações climáticas e da mudança climática na gestão dos recursos hídricos. O setor da água é o setor mais impactado por questões relacionadas ao clima, com o aparecimento de secas mais longas e enchentes mais frequentes e mais intensas. nós vamos ter que criar mecanismos mais resilientes para conviver com essa situação. Então, na reunião, a questão da adaptação às mudanças climáticas, a água, a gestão da água desempenha um papel fundamental. Isso ficou bastante evidente na reunião. Então, eu também estou aqui à disposição dos senhores e senhoras para qualquer questão adicional. Obrigado. Bom, eu não sei se temos alguma questão aqui dos jornalistas presentes. Se não, podemos encerrar agora o brief. Ah, uma questão. Por favor. Boa noite. Sou o Pedro, trabalho para a ABS, Associação Brasileira de Inferência Sanitária e Ambiental. Eu gostaria de saber se vocês só trataram a respeito de direito ao uso da água com uma lei internacional, ou se tem algum fundo especial para isso, que vocês já vêm trabalhando a respeito para implementar internacionalmente ou nacional. Porque sabemos que a água a gente tem acesso, mas é difícil você conseguir utilizá-la. Pelo meu entendimento da pergunta que eu ouvi na tradução, há uma lei internacional sobre o direito à água que eu saiba que não há ainda uma lei. A água foi reconhecida pela ONU no passado como sendo importante e um direito humano, tratada como tal. Mas não há uma lei internacional que diga que a água é um direito, como a lei que pode ser executada. Que eu saiba, tanto quanto eu saiba, há muitos países que adotaram o fato de que a água e o saneamento são direitos humanos e fundamentais como tais. Mas se alguém não tem acesso à água ou saneamento, como que essa pessoa pode fazer com que isso seja cumprido por lei? Isso foi algo que essa discussão estava tentando forçar. Que se torne algo obrigatório por lei depois de um período de tempo. que provoque os países, as nações e a comunidade internacional que faça investimentos e sistemas e mecanismos para que torne possível que seja obrigatório a todos o acesso à água. Senão é só um direito humano, que é uma palavra bonita, mas que não é implementado para valer. O objetivo, então, da discussão foi... Já tivemos discussões em excesso. Temos que transformar e traduzir as discussões em realidade para que seja um sistema que possa ser posto em prática através de uma lei. E essas leis têm que ser internacionais, com um comprometimento que depois será nacional, essa lei. Só assim ela será aplicada a níveis nacionais e internacionais. Isso foi recomendado para os chefes de Estado. Então, essa é a nossa principal recomendação como resultado do painel para os chefes de Estado, para que eles levem isso em consideração. Bom, alguma pergunta adicional? Se não, nós terminamos por hoje. Amanhã, apenas para relembrar que amanhã teremos o último briefing do último painel sobre oceanos, às duas da tarde, aqui nessa mesma sala. Você acompanhou ao vivo a entrevista dos participantes do debate sobre a água durante os diálogos para o desenvolvimento sustentável na Rio Mais 20. Esse diálogo foi o oitavo de dez painéis de reflexão e debate sobre dez temas prioritários na Agenda Internacional da Sustentabilidade. As recomendações que resultaram desse diálogo serão levadas aos chefes de Estado e de governo presentes na cúpula da conferência, que será realizada de 20 a 22 de junho. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a Rio Mais 20. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado.